Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é a Lina MC E hoje eu trouxe pra vocês 10 vezes que o MC perdeu a linha E vim aqui conferir com vocês, eu quero ver o que aconteceu aqui nessas batalhas, né? Se realmente eles perderam a linha ou não E vou comentar com vocês, então, sem falar muito e vamos pro vídeo Sinceramente sua vida tá por um fio Repetir a mesma rima duas vezes, você tá achando que isso é o que? A batalha de trio? Aê, 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 sinceramente meu truco, a bota é até repara Vai mandar eu tomar no c**o, você é o contrário, eu te mando tomar na cara Aê, 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 ficou Raul falando isso porque eu não tinha o que dizer Você mandou tomar na cara, vou falar pra tu, eu sou f***o mesmo, vai tomar no c**o Sinceramente, sem caô, pode avisa pra ele que duas vezes essa rima mandou Sinceramente meu truco, agora você desanima É o primeiro MC que não é uma batalha, faz heart trick de rima É o contra do castigo já iria possui esse Renato Aê, 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 o resemblho Oka, 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 oka USER Oka, 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 oka É isso mesmo, é isso mesmo. Barulho pra cima! Começou? Barulho pra cima do Nelson! 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 Barulho pra cima do Zé. Barulho pra cima do Nelson! Barulho. Barulho pra cima do Nelson! Parulhouse pra cima do Nelson! Não vale as duas, não. O que foi pra você? 88, 81 Aê, 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 aê Já chegou a desfilar lá então Já que é a segunda parte sem besteira Teria a terceira parte de você apanhando Que fez que, do próprio da aldeia Você não tá pegando a visão Por isso que eu vou te planar agora Eu vou chegar na casação Sabe o que foi com o passado? Meu camarada, num sapatinho Você era o boca de pelo Ela é de menor Então você é o boca de danoninho Aê, não sei se você tá pegando a minha plana Pra você ver com o mano E agora eu te gasto nessa sessão Se falar da minha mina vai tomar na cara É desse jeito, mano, agora você já para Além porque eu rimo aqui pra plateia Você jogou de guardia e fala da minha mina A melona, as tuas ideias Você também fica me gastando, tá chorando? Agora como que o jogo virou? Não é na chão, meu, que tá reclamando? Bate saída Vai tomar no seu arrombado Só pra esclarecer Que na cama batalha Você vai ver o que vai acontecer com você Que maldade E a sua pessoa, mano Até sua mãe vai sentir saudade Nossa, legal Já vou dar tchau para a frente Você vai cobrar eu Você não cobrou nem um moizão de barulho Mano, você não tem a postura Mano, você não tem a postura O meu nome é Bini Represento minha mãe Represento na cultura Eu vou te bater, cai do network e eu te bato, mano, mas isso é verdade Pra rimar, irmão, eu sou o cão, contra mim tem a coragem, valeu? Seu improvisado vai conhecer o MCLON, o Mike maquinado Aê, se a menina é bacana, me encarando não é maquinado Se é que é a máquina da soma, Felipe, a sua vez Na moral, Felipe Dilon, na batalha truta, cê é meu fã Tamo aqui no Lobo Alfa, eles, Felipe, tomou o tubarão e ficou procurando o Nelo Seu irmão, agora cê vai embora, com o comigo e o cê não colabora Sei que meu rap você adora Esse mano é fã do Jafar e idade do Paco Playboy Você sabe que sua dupla fez uma disco pro seu herói Agora eu descobri quem que é o Boca de Pelo O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro Você não devia nem ter votado Ele até falou do Guinho Pode crer, rima no mal, ela te larga e Boca de Pelo vai ser você Tá ligado, tá agindo, olha só que eu te falo Respeta, eu já fui o melhor de São Paulo Ele já foi o melhor de São Paulo, sinceramente, meu truta, o talento é alto Esqueça aqui, eu não sou Guinho, fala de novo, eu te bato no palco Já deve estar retinhando Sabe o seu hype? Agora na batera eu já tô tomando E aí a paquiada Tá com os ônibus Tá com os ônibus Vamos lá, vamos lá, sem emoções Digo no feijão 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 A influência vai estar ligada aqui na noventa, paquitá Puxa da Xuxa, você vai pular emite, paquitá Mano, rimando, agora você é o Mané Me fala você, por que que se tirou meu boné Tá ligado, meu mano, que isso daqui é o Italiano Mano, você tá ligado que a Mereia é muito rara Quanto de novo eu aplaudo, meu moleque, eu já tô ouvindo na p*** da sua cara M.C. Léozinho Segura o boné mesmo Se não ele cai Acha que eu vou pegar Vai pra casa do c*** M.C. Léozinho Pelo que você possa Pelo que você não vem M.C. Léozinho Ei, 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 ei Ele não é preso porque não corre de melícia Mas se você passar, é claro, passa batido na frente dos polícias É diferença entre nós, eu tenho que ser presa Essa é verdade, essa é minha surpresa Quer batalhar com isso também, você? Vai na moral, essa é a estrutura Pode filmar, eu não fiz nada, tem que ter uma postura Vai na moral, essa é a ideia Mas na verdade eu quero dignidade da plateia Que tenta puxar o saco de você que é estanto E você, que eu bato e levo pros botos Caraca, na moral, essa é rara Sua batalha é comigo, c*** O cara, o bagulho é bom, sério Eu não tô nem aí, você tá apanhando Você não vai ganhar assim nem de dinheiro Eu não tô apanhando, seu idiota Galera que quer ver eu perder Pra poder eu me exaltar com você É isso que tá acontecendo, seu mangoloide Você é burro e não tem a teoria de Freud Barulho pro segundo round, família Toma aí, cara Ei, família, vou pedir a votação Quem achou melhor a gima de Leal pra passar barulho? Tsunade É por isso que o Gini é meu amigo Porque ele perde a linha, tem que perder mesmo Então Leal para a próxima Aí, aí Falou que eu sou jogador de free file Pega a visão do proceder Eu tenho filho pra criar Eu não tenho tempo pra perder Só pra você saber Não, não, nessa praia Se liga ao roubado Eu não sou da sua laia Hoje você quer pagar de pai de família Mas quando seu filho nasceu Você abandonou a mina em Brasília Então fica f*** Primeiro puxou bronca de filho Depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha Quem tá peitando sou eu Quem comprou c*** da feuda Foi você ou foi eu Vai tomar um s*** Não morarão, clave animal Quando o f*** é doente Quem leva no hospital? Vai, peraí Suave, vai terminar com a rima mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente seja homem Pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele primeiro aqui foi você Sinceramente Eu rimo com amor Meu pai me abandonou E o meu filho dá valor Com e 54 defesa E o seu filho dá valor No família Eu quero saber se tem minhas famílias Porque quando você vota nenhum governo E vota o PT, Rui Costa Olha, vota na PM ou É que é tudo tático, prático Praticamente a gente não sabe de nada Pra ser tudo estrutural Guerra racial E o branco que é norte, cê é branco, cê não sabe de nada É, não sei de nada, sinceramente mano, na rima você é vacilão Como é que eu não sei de nada, moro na Copacabana Vem o aviso, na Copacabana tá tendo operação E minha mãe me ligou bem preocupada, ela falou Filho, cuidado, eu tô na batalha de MC, mas tu me cuidaram quando eu voltar pra casa É isso, é estrutura, e até aqui existe segregação O branco não respeita a ideia do preço, e queimou a reina, a fita da viatura, irmão Vinte mil, óbvio, por isso que a coisa não cresce, porque também a bondade só desprece Vai na prêmio, vai se separa que é vinte mil, por causa disso que meu pão padece, meu porra É, não sei de nada, tá ligado, o bagulho é louro E aí já foi, já foi, já foi, o bagulho não muda Ô Jeff, o Jeff, o Jeff O que é se você achar? Eu vou me foder, eu vou me foder, eu vou me foder Você é laranja, você é laranja, você é laranja A plateia quer sangue, freestyle é instantâneo Hoje é o dia de sorte de vocês, eu vou entregar dois crânios Moro, vai ser desses dois MC arrombado Porque pra mim vocês não passam de frustrado Cante, você é um c*** independente Nem com meu crânio vai conseguir ter minha mente Agora eu passo nesse instrumental E aí cópia, já começou a ser original? Você olha pra mim, olha só Tá ligado que eu sigo, pra mim você é escroto Ele é independente, você não, depende dos outros Tá ligado? Então a moral Minha HB20 vai voltar mais lotada que o normal Parabéns, então me acompanhe Você não teria HB20 se você não tivesse mãe Mano, me canto em falar que sou de independência Mano, tem maldade, seu rap não tem influência Eu sou cópia, que rima paia Por um minuto eu achei que tava batalhando com Jaya Uma rima só, de atividade Já demonstrou que não tem um pico de criatividade Você sabe porque, mano, não improvisado Ele que tá no porta-malatão do empaulado Ele falou da HB20 Com certeza, mano, eu sou tipo Malcolm X Essa f*** desse carro velho Eu matou com uma pisa da Duty Rack Porra, sabe o que eu faço agora? Mano, você é o emite de plástico Felipe, no beat, cê é DEP Cê sabe, eu só faço um casco Ah, quase não prestarei Você tá ligado, mano Que a verdade vem à tona Quer falar de Rex? Mas olha o seu fedor Cê precisa de um Rex Sabe que o cante anima Mano, sabe que o cante anima Sem porta-mola Nós porta-rima Ah, eu já matei esses dois Com certeza eu provo que eles são meus frangueses Felipe, não vamos atacar Senão o carro que vai responder Será daqui a 11 meses Ah, eu não sei o que o balanço Tô arrumado Cê não arrumar nada Fazer ir improvisado Isso é verdade Olha, eu tô ligado Que eu sigo o vão Mandando só improvisado Responde em 11 meses Deixa anotado Mendo dois milhões E depois faço o show anotado Tá ligado? Yeah Uou, uou, uou Dois milhões Isso pra você já viu? É muito simples Porque você não tem Então, quando você tiver Você fala Tá ligado, mano Que eu sigo sem fala Vou montando como que eu faço E eu rimo Ah, paizão da favela E vem aqui com o Felipe Cê quer falar Que cê faz disco com rap Desce um milhão Sou da favela Não é só bairro Que faz zinza com track Porra Fale que eu faço Não pedi Eu sou diferente Um milhão Tenta dias Fala aí Quem que é independente Aê Presta atenção Meu mano Não tem seu topim Ele fala de ice Cê canta a mesma coisa A diferença, mano É que seu som é ruim Aê Você tá ligado Mano Presta atenção Hein, lovin Com o pai Aê 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 Ele quer falar Que seu som é ruim Se maldade Ele não vai dar Um papo de cria Logo O Krog e o Kanti Cê quer falar O Kiki E o Shio Que você nem existiria O Kiki Me mandou Me mandou Esquece, Trapinha Vamos comentar um pouco Sobre esse compilado Tem maturidade Pra assistir esses negócios Não tem De verdade Mano Primeiro O bagulho do guinho Não é pra se rir Mas Pô Fizeram a edição Vocês são do mal De verdade Vocês são do mal Tinha aquela batalha Os caras estavam rimando Suave E do nada O cara esqueceu Que ele tava ali pra rimar Tipo Ele começou a discutir Com o mano E tipo Mano E no finalzinho Do nada Alguém solta Um Você é laranja Não aguentei Gente Eu não aguentei De verdade Não dá Não dá Cara Esse compilado Pra mim Ficou perfeito Tipo É um compilado Que dá pra você ver Realmente o que acontece Nas batalhas E você tipo Se distrai Se diverte ao mesmo tempo Eu gostei muito Desse compilado Deixa aqui nos comentários O que você achou Se você gostou Também Qual batalha Foi a que mais Chamou a atenção Desse rolê todo Deixa aqui nos comentários Também E deixa aqui os próximos vídeos Se vocês queiram Que eu grave pra vocês Aqui no canal Fechou a tropinha É isso Segue aqui na minha rede social Aline MC Sempre tem vídeo novo lá Segue lá Olha os stories da mãe Que a mãe precisa acompanhar O que eu faço da vida Que é quase nada Mas é bom vocês acompanhar Entendeu E é isso gente Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal